O adestramento de cães entrou na vida de Marco muito cedo, através de um primo. Na minha vida os cães surgiram desde criança. Logo eu vim para São Paulo e tinha um primo meu que era adestrador de cães. Aí começamos a aprender a adestrar cães. Depois de algum tempo trabalhando com seu primo no ramo, ele resolveu mudar de áreas e deixar a profissão de lado. Eu resolvi largar o adestramento. Infelizmente, uma coisa que eu fiz, mas eu me arrependo muito. Eu fui embora para o Rio de Janeiro por uma empresa. Depois de seis meses resolvi voltar. Marco até tentou se aventurar em outra profissão, mas há cinco anos ele decidiu comprar o seu companheiro Raj e desde então não parou de adestrar. Já ganhou diversos prêmios. Quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, meu Deus, eu preciso de um cachorro para me demonstrar. Eu tinha aquela fascinação pela raça Border Collie. Aí eu preiei o Raj, o Border Collie que eu tanto sonhava. E até então só me trouxe alegria. Desde então, Raj e Marco têm se apresentado em diversos programas de televisão. Fomos para o Faustão, no Severo Anos 30, ganhamos em 2011, em setembro. E depois fomos para o programa do Gugu, ganhamos também um programa, um quadro que ele fez lá, ganhamos. Participamos de um filme chamado Colegas, excelente filme. A gente está sempre fazendo um pouquinho, um pedacinho ali, um pedacinho aqui na televisão. Marco utiliza um método bem conhecido e tradicional, o mesmo que é utilizado no adestramento de golfinhos. Seria esse pequeno objeto aqui. Ele tem um barulhinho. Então você clica, o cachorro sabe que ele vai ganhar alimento, ele já está olhando, está vendo? Eu vou ter que premiar ele, porque eu cliquei. Ele acha que ele acertou alguma coisa que eu pedi para ele. Todas as raças são aptas para serem adestradas, mas o importante é que seja feito enquanto o cachorro é filhote. Marco dá algumas dicas básicas para que o próprio dono consiga melhorar o cãozinho. Está chovendo, o cachorro começou a tremer, sentir medo, nunca dê carinho para ele. O que você está fazendo dando carinho? Você está potencializando aquele medo dele. Então a tendência é cada vez mais o cachorro ter medo. O que você tem que fazer para que ele venha ter uma vida saudável, sem medo? É você deixar ele encarar a situação, fazer com que ele venha enfrentar a situação que esteja no momento.